Caralho, mano, olha, eu acho que ele é o cara, eu acho que ele ganha, quem ganha será você ou o Vampeta, mano? Não, o Vampeta não aguenta não, nem o Vampeta, nem o Luizão, o Luizão quando bebe comigo O Vampeta falou que o Luizão bebe bem, hein? Bebe bem, mas quando ele bebe comigo, ele bebe, quando não aguenta mais, ele vai lá, dorme e volta Ah, e você tá aí, né? Ah, e eu tô lá esperando ele Nossa senhora, mano Ele passou uma semana comigo lá em casa, no... lá em Atalá, o Luizão Aí a nossa secretária vai lá e faz o café da manhã, 8 horas, com a comida nordestina, macaxeira, charque, macaxeira Sabe o que é? Mandioca, mandioca Coisa boa Aí prepara ali o ovo, cuscuz e tudo tal, ele acorda, aí vai lá na mesa, olha tudo, olha tudo Aí vai lá na geladeira, abre a geladeira, aí pega a cerveja, abre e pega Meu Deus, mano Os caras bebem muito, mano Os caras bebem muito Por isso que era campeão, mito Os caras bebem muito Por isso que era campeão O Vampeta falando assim que quando ele jogava colisão, ele sabia que era só cruzar, cara Só? O Vampeta foi o primeiro cara a me levar pra Paris, pra conhecer O Vampeta, sabe o que ele falou aqui? É Ele falou assim, Leymar levou a moça pra Paris, deu mó confusão Eu levei, foi 4 e não deu nada Ele mentiu, não foi 4 não Foi 6 Ele levou, foi 10 Porque quando eu cheguei na casa dele, tinha 10 E ele falou 6 aqui, não foi 4 não Falei, foi, foi Não, aqui ele se entregou, ele falou 10? Pois é o que só não deu o Dias, né? É Ah, mas tem que falar, agora que todo mundo já jogou, já foi campeão, né? Não, ele falou que foi 6 mil, né? 10 Ficou uns dias lá O Aloysio falou que foi 10 e não deu confusão, né? Meu irmãozinho, eu amo ele, o Vampeta, cara, cara sensacional Nós fomos jogar no Santatiana e o Alex Gia Ele convidou nós pra conhecer Paris Ficamos na casa dele, que recepção Cara maravilhoso Ele é bonito Como é que foi na casa do Vampeta? Danone E que Danone Ele é bonito